Olá, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, é ao vivo, mas já estamos de volta. Você pode clicar no nosso link e depois você pode também dar uma olhadinha com mais calma sobre a mulher que vimos hoje, que é Charlotte de Bourbon. Enquanto isso, enquanto outras meninas entram, nós queremos deixar o nosso abraço especial para a Priscila, estamos olhando aqui no chat, a Daiane, a Claudete, a Geórgia, nós temos aqui também a Valéria, lá de Jacobina, que alegria, Valéria, ter você conosco, a Milene, Caxias do Sul, Liene, também um abraço para você, a nossa querida Carmen, aqui de Canoas, a Ângela, também, Ângela Sinara, lá de Teresina, a FAB, nossa presidente da SAF local, aqui de Canoas, temos também aqui a nossa querida Ruth, no chat, aqui de Canoas, a nossa querida Tânia, não é? A Tânia, a nossa vice-sul da região sul, aqui da Confederação Nacional, um abraço para você, Tânia, a Zezinha, talvez esteja do seu lado aí também, a Cida, e todas as presidentes das sinodais da região sul. Temos também a Nilvana, minha aluna da sala do Catecúmenos, um abraço para você. Temos aqui a família Lucas, que coisa bem boa é ter vocês conosco. Maria das Graças, aí de Feira de Santana, da Bahia, que abraço, que alegria, satisfação ter você conosco. Dona Edith Georgina, um abraço para a senhora. Dona Alvani Pinho, do Rio de Janeiro, uma satisfação ter também você conosco. Erinalda Oliveira, que tem sempre nos acompanhado também, um abraço especial para você, não é? Raquel Rabelo, Ivanil de Trindade, é de Caxias também. Temos Giovanna, minha amada irmã mais velha, você é especial. Um beijo para Campo Formoso, Bahia. Temos muitas mulheres aqui, né? A Tati, aqui de Cachoeirinha, Lagiado. Minha querida amiga Thaís, aí Vasconcelos de São Paulo. Pode voltar para o Rio Grande do Sul, Thaís. Rosângela Cordeiro, não é? Também está aqui conosco, Lagoa Vermelha. Foi convidada por Tati para assistir. Seja muito bem-vinda, vá na nossa playlist, viu? Que tem uma série de estudos para você ficar ainda mais parecida com Cristo Jesus. Temos a Rebeca Torquato, aí de Fortaleza. Que Deus te abençoe, Rebeca. Eu penso que é irmã da Dai. Felicidades aí para a sua bebezinha que nasceu. Um abraço para você também, Ayla, que deve estar nos ouvindo. A dona querida Nilda, aqui de Canoas. A Eliane, querida Eliane Souza. A Jussara Martins, Jussarinha, que Deus te abençoe, também de Canoas. Professora Joanice, uma querida, importante mulher na minha vida, na fé, lá da Igreja Presidaria de Pintadas, na nossa amada Bahia também. Ligimar, nossa querida presidente sinodal norte do Paraná. Que alegria, uma satisfação ter você conosco. Jussi Cleide, é uma satisfação ter você aqui também, Jussi Cleide. Dulce amiguinha de Santa Catarina, que Deus te abençoe, querida. Um abraço e uma hora dessas. Ainda vou chegar aí para comer um peixe com você, viu? Pode esperar. Silvana, querida, minha vice-presidente da Sinodal Sul do Brasil, sempre nos auxiliando. Nossa querida Thaís Petró, de São Paulo. Que Deus te abençoe, querida Thaís, está sempre conosco também. Dona Juracia, uma mulher especial. Essa aqui é muito especial, porque essa é a minha mãe. Que Deus lhe abençoe e que nós possamos continuar aprendendo juntas, viu? Um abraço para a senhora aí em Campo Formoso. Falta pouco para eu chegar aí, viu? Surpresa. Mariusi Lemos, também aqui, está conosco deixando o seu recadinho. Temos também, quem mais aqui? Vamos dar aqui. Zenival Batista, Rose, né? Ela colocou aqui, Rose. Temos também a Adna Barros, a Vanessa Cristine, a Liene. Temos quem mais aqui? Vamos dar uma olhadinha. Vanessa Cristine, já está aqui, já falei. A Keila Maciel, acho que é parente da Fábio também, né? A Liene, vamos ver quem mais. Karina Brandão. Boa tarde, Karina Brandão. Satisfação ter você conosco. A Alcilene, né? Também está aqui conosco. A Rosilane Araújo. Que Deus abençoe você também, querida. Mandou um abraço aqui para nós. Vamos ver quem mais. Janete Macari. Que Deus também te abençoe, Janete. Estamos aqui juntinhas para aprender mais sobre mulheres da Bíblia. Nossa querida Chariel, aqui da Sofa de Canoas. Que Deus te abençoe. A Rosilane. E vamos ver mais outras mulheres que o Senhor pode colocar aqui também no nosso meio. Mas, desde já, cada uma de vocês é muito bem-vinda. Receba mais uma vez o nosso abraço. Já vimos sobre a mulher da reforma. E antes da gente ver sobre a mulher da Bíblia, nós vamos parar um pouquinho. Vamos ouvir uma canção com a nossa querida Daiane, que está mais uma vez aqui conosco. A Daiane é daqui da nossa igreja. É uma alegria, Dai. Uma satisfação ter você conosco. Vamos atentar àquela letra do hino, daquilo que o Senhor tem já para ir aquietando o nosso coração antes de ouvirmos a palavra. Vamos, então, ouvir e adorar o Senhor através dessa música. Deus te abençoe, Dai. Amém. Obrigada. Em gratidão, eu canto a Ti, com coração, venho adorar, minha alma está. Vem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, eu canto a Ti, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim, recebe a mim, minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, eu canto a Ti, com coração, venho adorar. Venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. Meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim, recebe a mim, Recebe a mim, minha adoração. Recebe a mim, minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a mim, minha adoração. Amém. Deus abençoe a todas as irmãs. Obrigada, Cintia, mais uma vez. Nós que agradecemos a Day por estar também servindo ao Senhor conosco nesta nobre missão, aqui ao vivo, para que nós, de fato, venhamos a pensar. O que darei a Ti, Senhor? O que você tem dado ao Senhor? Como nós poderemos ter e demonstrar, de fato, um coração agradecido? Como é que você tem vivido? Será que você é uma mulher grata ao Senhor? Pois bem, eu gostaria de poder ler das Escrituras agora, com você, sobre as filhas de Salum. Nós nem sabemos o nome dessas meninas, dessas mulheres. Mas nós vamos perceber que elas tinham um coração grato ao Senhor. Abra, então, aí conosco, por gentileza, ou então você ouve, o livro de Nemias. O livro de Nemias é um livro bastante incentivador, inspirador, porque, apesar dos muros terem sido destruídos, é quando o Senhor o chama para redificar os muros de Jerusalém. Eu queria ler do capítulo 3, dos versos 1 até o verso 12. Nós teríamos, se tivesse mais tempo, como ler até mais, para você entender. Mas nós vamos ler por aqui, que já dá para você ter uma noção sobre o que nós vamos falar. Trabalhando para o Senhor. Era assim que viviam as filhas de Salum. Para quem que você tem trabalhado? Onde você tem gastado suas energias? Será que você, de fato, ama e tem um coração grato ao Senhor por tudo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito na sua vida? Então, vamos lá tentar para a leitura. Nemias, capítulo 3, dos versos de 1 a 12, nos diz assim. Os que trabalharam na reedificação dos muros. Então, se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-na as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó também ao seu lado. Edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hacenã edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Kos. Junto deste, reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Banaã. Ao lado destes, repararam os tecoítas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadon, Merontita, homens de Gideão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, reparou Ziel, filho de Araias, um dos Ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o Muro Largo. Junto a estes, trabalhou Refaias, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Gedaias, filho de Arumaf, de fronte da sua casa. E ao seu lado, reparou Atos, filho de Asabneas. A outra parte, reparou Malquias, filho de Arim e Assub, filho de Paat Moab, como também a Torre dos Fornos. Verso 12. Ao lado dele, reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e suas filhas. O que é que tem em comum? Talvez você diga, Cíntia, mas quantos nomes estranhos nós temos aqui? Quem são esses, na verdade? Quem é que está falando aqui? Afinal de contas, são tantas pessoas que nós, de repente, podemos não entender esses nomes. E o que é que essas meninas estavam fazendo aqui? Todos estavam juntos, unidos, trabalhando. É verdade que essa missão foi dada para Nemias e Esdras. Não foi dada para qualquer pessoa. Mas o que acontece? Eles foram os instrumentos, os homens chamados por Deus, para que, de fato, pudesse reparar aquele muro que tinha sido destruído. Se você der uma passadinha aí, na sua Bíblia, e chegar em Nemias capítulo 4. Nemias capítulo 4. Apenas o verso 6, a parte B. Nos diz assim, Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você tem ânimo para trabalhar nas coisas do Senhor, minha querida mulher? Onde você gasta as suas energias? Nós vimos no estudo passado sobre uma mulher da Bíblia chamada Aksa. Estão lembradas? Se você não teve a oportunidade de assistir, você pode ir lá na nossa playlist da semana passada e você vai conhecer um pouco mais sobre Aksa. A Aksa tinha um olhar cuidadoso, mas era para a casa dela. E isso não é errado. Vai ter as lições preciosas daquele momento. Ela soube pedir ao Senhor, ela soube melhorar, ter aquele olhar de ver o que ela precisava melhorar, quais eram as necessidades. Mas para a sua casa, para a sua própria família. Hoje eu quero falar sobre as filhas de Salum, que gastaram sua energia e que tinham ânimo para trabalhar nas coisas de valor eterno, nas coisas do reino. Como você tem gastado sua energia no serviço do Senhor? Talvez você possa dizer assim, Ah, Cintia, aí não. Já tem muita gente fazendo. Você observou nesse texto, um ficava nos ferrores de uma porta, o outro estava do outro lado, o outro ajudava. Você observou que todos tinham, de fato, algo em comum? Servi com gratidão àquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz do Filho do seu amor. Pois bem, mulher virtuosa, certamente, de espírito forte, resoluta e corajosa. Quem achará? Já nos diz lá Provérbios 31, 10, né? Anime-se, minha querida mulher. Anime-se nessa tarde. Levante uma faixa com os seguintes dizeres. Encontrei não só uma, mas várias mulheres, ou pelo menos duas. Quem? Quem, Cintia? As filhas de Salun. Olha aqui. Mulheres virtuosas. E onde é que essas mulheres estavam? Observe aí no texto. Ao lado de um muro destruído da antiga cidade de Jerusalém. E o que é que elas estavam fazendo? Ah, reclamando. Não, elas estavam auxiliando. Elas estavam trabalhando. Elas estavam restaurando. Auxiliando quem? Labutando, certamente, sobre a liderança de Nemias, que foi o homem que o Senhor, o líder espiritual que o Senhor levantou, para que pudesse reconstruir aqueles muros. Ajudando os homens de Israel a reconstruir o muro lá ao redor de Jerusalém, 70 anos depois daquela linda cidade ter sido destruída e o povo de Deus ter sido levado como escravo, cativo para a Babilônia, os judeus retornaram à sua terra natal e reconstruíram o templo de Jerusalém. Posteriormente, Nemias organizou a reconstrução dos muros, que protegiam a cidade de Deus, e as mulheres o ajudaram. Por que é que eu fiz questão aqui, nesse verso 12, de trazer essa lição? Porque você, mulher, também pode ser um instrumento do Senhor na casa do Senhor. Às vezes, são tantas as necessidades, e às vezes você perde tanto tempo com bobagem, com coisas pequenas. Essas meninas que nós não sabemos nem o nome, as filhas de Salum, é assim que a Bíblia se reporta, estavam junto com seu pai, junto com o povo de Deus, auxiliando a necessidade daquela hora que era exatamente redificar os muros. Então, essas mulheres maravilhosas, que certamente amavam a Deus, e eu não duvido que você também ame a Deus e deseje servi-lo, sinta no seu coração essa vontade de servi-lo, elas têm, sim, algumas lições para nos ensinar. E eu gostaria de destacar pelo menos duas. Primeiro, elas nos servem de exemplo e de inspiração. Por que elas nos servem de exemplo e de inspiração? Observem que elas não tomaram a frente, elas não precisaram de nenhum cargo, nenhuma função, elas foram auxiliadoras. E eu fiquei pensando, o que será? Qual deve ter sido o trabalho das filhas de Salum naquela reconstrução dos muros? Fiquei pensando, não sei, talvez fizeram um lanche, talvez juntaram um pouquinho da massa que estava um pouco desorganizada, talvez estavam se ajudando mutuamente a carregar alguns tijolinhos, ou talvez até buscando água num balde, porque vocês acham que tinha água encanada naquela época, queridas. Como nós temos hoje todas as vantagens, muitas vezes chegamos na casa do Senhor, onde a igreja já está prontinha. Eu falo a igreja, o muro, o templo, o ambiente, o espaço físico. Não sei se você teve esse privilégio de já chegar e achar tudo pronto, nem todo mundo tem esse privilégio. Mas que alegria é saber que, apesar de nós, pessoas tão pequenas e falhas, o Senhor pode querer nos usar, e a nossa vida, ela verdadeiramente só tem sentido quando nós temos um coração grato. E um coração grato é um coração que serve, é um coração que está disposto a servir, é um coração que observa atentamente as necessidades. Você não precisa achar que, para ser útil no reino de Deus, você tem que sair do seu ambiente, se jogar lá na África, nada contra a África. Existem chamados específicos lá na Etiópia, lá na Europa, lá na Disney. Tem muita gente com esse sonho de evangelizar a Disney. Isso aí é bom, é fácil, mas muitas vezes no sertão, na Caatinga, onde não tem nada para ir, muitas vezes nós também não sonhamos. E as filhas de Salum, elas sem dúvida servem de exemplo e inspiração para nós. Sempre foram zelosas pelas coisas de Deus. Trabalharam como, Sintia? Voluntariamente, para a glória de Deus. Nós não sabemos nem o nome delas. Observaram? Eu não tenho como dizer se eram duas, pelo menos duas eram, porque o texto fala filhas. Se eram duas, se eram três, eu não sei. Se eram cinco, se eram seis, mas eu sei dizer que elas estavam e faziam parte da história desse povo que se juntou para atender à necessidade de gastar os seus recursos, e a sua energia, e a sua vida, e a sua saúde, e a sua alegria no serviço do reino. Que privilégio é nós gastarmos a nossa energia, a nossa vida naquilo que, de fato, tem valor eterno. Muitas vezes, no anonimato, como eu já falei aqui, elas não têm o nome. Elas não são mencionadas pelo seu nome, mas elas são mencionadas por aquilo que, de fato, elas fizeram. Nós, queridas, como servas de Deus, como mulheres que dizemos que amamos a Deus, que fomos resgatadas pelo Senhor, que o Senhor nos regenerou, nos deu vida, não é? Devemos repensar que tipo de serviço nós temos prestado ao Senhor. Que coração contente existe, de fato, aí dentro, na sua vida? Será que, para você fazer qualquer tipo de serviço, a pessoa tem que lhe empurrar, que nem aquele carro velho que não pega, precisa de empurrão, não é? Precisa de um guincho para estar lhe puxando? Ou você tem a motivação correta, a alegria de observar o que é que eu posso fazer na casa do Senhor? Claro que, no contexto aqui, a necessidade era redificar os muros de Jerusalém. Talvez aí, na sua realidade, não seja esse. Talvez seja outro. Talvez seja visitar pessoas. Talvez seja aconselhar pessoas. Talvez seja ensinar para os novos a sala de catecúmeros que está chegando. Talvez seja acolher os jovens e preparar aquele delicioso cardápio. No futuro retiro, porque agora está sem aglomeração, mas você talvez já deve ter feito muito isso. Talvez seja você orar sem cessar pelas necessidades que tem. Talvez seja você se dispor a observar a necessidade da casa do Senhor, que está faltando janela, está faltando porta, está faltando piso. Mas não temos dinheiro, Cíntia. O que é que eu faço? Vamos orar como se todo o trabalho fosse inútil e vamos trabalhar como se toda oração fosse vã. Essa já era uma das frases de um dos grandes reformadores, um segredo para uma vida feliz e bem-sucedida. Certamente as filhas de Salum já tinham aprendido isso. Labutaram sobre a liderança de Nemias, ajudaram os homens de Israel a reconstruir o muro ao redor de Jerusalém. Elas poderiam dizer assim, ah, não, esse serviço aí não é para mim, não. Isso é serviço de homem. Observem que elas não estavam à frente, liderando, não. Elas estavam auxiliando como mulheres. Que maravilha é poder fazer parte da história e deixar marcas benditas onde quer que nós estejamos. Que tipo de serviço você tem demonstrado através do seu coração agradecido. Que tipo de atuação você tem desempenhado nos seus dias. Eu não estou perguntando para você, porque às vezes muitas mulheres dizem, não, mas eu estou bem cansada assim. Olha, eu estou aqui, estou trabalhando bastante. Você está trabalhando no seu trabalho secular. Isso é saudável, isso é mandato cultural, isso é bênção de Deus na sua vida. Não é desse tipo de trabalho que eu estou falando. O nosso contexto aqui é trabalho, é serviço de um coração, de uma mulher grata, feliz por tudo que Deus é e por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Ainda dá tempo. Se você não tinha pensado nisso, não fique pensando que tem muita gente fazendo muita coisa. Não caia nesse erro. Às vezes você pode olhar até mesmo a sua liderança, admirar a sua liderança, ficar como que espectadores aplaudindo, mas olha que bênção, né? Eu tenho um pastor maravilhoso, mas muitas vezes você não cuida. Eu tenho uma liderança que de fato arregaça as mangas e faz, mas muitas vezes você não valoriza, nem mesmo para dizer, para ligar. O que é que eu posso ajudar? Como que eu posso ser útil? Envolva-se, querida mulher. Eu gostaria de lhe desafiar nessa hora. Assim como as filhas de Salum servem de exemplo para nós, de incentivo para nós, de modelo para nós. Que tal você ser essa próxima mulher? Se você já é envolvida nas coisas do Senhor, nas necessidades. E eu quero falar para você que todos os dias o Senhor, quando nós amanhecemos, Ele abre um leque de necessidades. Ele nos mostra tantas coisas para fazer. Não é à toa que o Senhor Jesus já dizia que os campos branquejam, não é verdade? E que os trabalhadores são poucos. Já é de antes essa questão dos trabalhadores que não são muitos. Não é de agora. Mas o meu desafio para você, querida mulher, nessa tarde, é que tal você fazer parte desses poucos, dessas mulheres que de fato amam. Porque quem ama, cuida. Quem ama, quer fazer. Quem ama, quer se envolver. Quem ama, tem um olhar atento. Quem ama, diz assim, minha querida irmã, o que é que eu posso lhe ajudar? Eu estou percebendo que você está fazendo muito. Que tal? Vamos dividir aqui as funções. Se eu não sei, me ensina que eu posso aprender, eu posso te ajudar, eu posso fazer. Que maravilha é quando o povo de Deus, de fato, assim como nos diz Nemias, capítulo 4, a parte B do verso 6, o povo tinha ânimo para trabalhar. Você tem ânimo para servir ao Senhor? Como é que você diz que ama o Senhor, mas você não faz nada? Que amor é esse? Se você for uma mãe, você sabe muito bem que nós observamos, de fato, quando o filho nos ama, quando ele obedece, quando ele tem iniciativa. Seja uma mulher proativa, seja uma mulher que tem iniciativa. Não que vá mandando em tudo, nem tomando a frente para derrubar as coisas. Mas esteja envolvida no lugar certo, sendo a pessoa certa, para que o nome do nosso Deus, de fato, seja engrandecido. Não fique aí parada. Você, de fato, se preocupa com as coisas do Senhor, a ponto de trabalhar, se envolver, gastar seu tempo, administrá-lo para que... Você, muitas vezes, tem tempo para tudo, só não tem para as coisas do Senhor. Todo ser humano tem a mesma 24 horas. Ninguém tem hora a mais do que a sua. Se você admira pessoas que fazem, se inspire nessas pessoas. Eu imagino que você talvez possa até ser uma delas. Talvez a filha de Salun seja um grande exemplo, inspiração para você. Mas eu creio que o Senhor também tem te dado pessoas que você conhece, que você pode apalpar, que você observa e diz, nossa, eu estou bem longe. Como é que aquela mulher consegue fazer tantas coisas assim? Como é que consegue dar conta da casa? Como é que consegue... Eu quero dizer para você que quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar e à sua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. E se você já está fazendo um pouco, tem mais serviço para você, cristão. Tem mais coisa para a gente fazer. Mas fazer não por obrigação. Fazer com alegria. Fazer com um coração agradecido. Porque nossa vida é muito curta. Nosso tempo aqui de peregrinação é passageiro. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é na pátria celestial. Então, que tal, querida mulher, gastar o seu tempo, assim como as filhas de Salun, envolvida nas coisas do Senhor? Com isso, eu não quero dizer que é para você abandonar a sua casa, abandonar seu marido. Não, nós precisamos ter sabedoria e fazer com toda a nossa força. Não é com a força do outro. E nem é o trabalho do outro. É o trabalho que o Senhor nos deu. O Senhor, se Ele nos chamou, Ele nos deu dons e talentos para a gente desenvolver. Se é ensinar, então vamos ensinar. Se é cantar, então vamos cantar. Se é limpar, vamos limpar. Se Ele lhe deu dez, oito, o Senhor deu quantos dons e talentos Ele quis para cada um? Que tal a gente não guardar? A gente só tem uma vida para servir. Depois dessa vida, nós seremos servidos. Vamos, sim, servir ao Senhor? Eu gostaria de lhe desafiar, você observar quais são as necessidades. Se você já tem uma igreja, se você já tem uma família pastoral, que tal você perguntar em que eu posso ajudar? O que é que eu posso ser útil? Como que eu posso me envolver na obra, na casa do Senhor? Primeiramente, você pode estar orando por todos esses trabalhos e observando, e vendo quem já está fazendo, querendo aprender com toda humildade. E se juntando, assim como aquele povo se juntou, para, de fato, reconstruir aquele tempo. Não há fé que não seja honrada. E nós não somos salvos para fazer boas obras. Mas nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas boas obras. Desculpa. Mas nós somos salvos para fazer boas obras. Quais são as boas obras que você tem feito? Se você diz que ama a Deus, mas não tem tempo para servi-lo, você está desperdiçando o seu tempo. Você tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desencaixada aí na sua vida, no seu coração. Deve existir ídolos, pecados. Coisas que estão te entulhando, ou talvez até mesmo te sufocando, impedindo de você, com muita alegria, poder ter esse privilégio de servir ao rei dos reis e ao senhor dos senhores. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar sobre as filhas de Salum. Elas foram mulheres que nos servem de exemplo e inspiração. Você, querida, tem servido de exemplo para quem? Não importa qual idade você tenha. Um dia desses, uma mulher falou assim, Cintia, eu não sei mais fazer nada, não. Eu não consigo fazer nada. E eu falei, por quê? Ela falou, eu já tenho 73 anos. Eu falei, mas a senhora está viva? Tem, tem o que fazer. Tem o que fazer, pode ter certeza. Às vezes, é um bolo gostoso que a senhora sabe fazer para levarmos para outra pessoa. É uma visita, é uma ligação, é uma roupa que nós vamos doar, é a cesta básica para aquele que está desempregado. Olha, eu não teria tempo para fazer uma lista gigante aqui de tantas coisas que nós poderíamos fazer, não é? E adquirir, e também com seus recursos, porque não são seus simplesmente, é do Senhor. Então, querida, busque ao Senhor em oração. Envolva-se nessa grande obra que é um privilégio. As mulheres da Reforma todas se envolveram na sua época. Agora é a nossa vez. Vai passar a nossa vez. Daqui a mais alguns anos, nós não estaremos mais por aqui. Que tal você olhar para as filhas de Salum, observar a sua realidade e, de fato, conseguir fazer aquilo que o Senhor deseja? Esse é o desejo do nosso coração. Pois bem, vamos seguir mais um pouquinho. O que é que essas meninas, as filhas de Salum, também nos ensinam nessa hora? Eu gostaria que você passasse um pouquinho aí a sua Bíblia. Nós lemos Nemias, capítulo 3. Agora eu queria ler até o verso 6 do capítulo 4 de Nemias. Toda vez que nós começamos a fazer alguma coisa, vai vir gente para criticar. Pode ter certeza. Afinal de contas, as pedras só são jogadas nas árvores se as frutas estiverem boas e bonitas. Dificilmente alguém vai atirar pedra se aquela árvore for muito bonita, tiver uma copa linda, produzir inclusive uma linda sombra, mas sem nenhum fruto. Ninguém vai atirar pedra, ninguém vai procurar ferir, ninguém vai ficar com raivinha. Isso não deveria existir e nem deve existir no meio do povo de Deus. Mas vamos observar o que aconteceu aqui com todo esse movimento do povo trabalhando. Atente aí. Nemias, capítulo 4. Eu vou ler dos versos 1 até o verso 6. Nos diz assim. Tendo Sambalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse. Que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a caso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar, para trabalhar. Você tem ânimo para quê? Observe, o povo trabalhando, isso não aconteceu apenas com as filhas de Salom. Elas são parte dos personagens, dos tantos personagens que se uniram em prol de algo maior, que era reedificar os muros da casa do Senhor. Foram muitos, um era orive, o outro era perfumista. Cada um, assim como você, Deus nos chama cada um com a profissão que nós temos, com o estudo e o currículo acadêmico que temos, ou se não temos, não importa. O que importa é ter um coração de servo, um coração obediente, um coração que tenha ânimo, de fato, para trabalhar. Então, as filhas de Salom nos deixam a segunda lição. Elas nos lançam um desafio. E qual é o desafio? Primeiro, elas nos servem de exemplo e inspiração. Segundo, elas nos lançam um desafio. Qual? Qual seria, Sintia, esse desafio? Enfrentando oposição, zombaria, ameaças e intimidações, elas não deixaram de servir ao Senhor, elas continuaram trabalhando, porque elas olharam firmemente para o autor e consumador da nossa fé, chamado Jesus Cristo. Elas tinham foco, elas tinham meta. Para onde é que eu estou olhando? Para quem é que eu estou servindo? O meu serviço é feito para quem? Para Cristo. Então, vamos adiante. Isso é lícito? É. Então, eu vou continuar. É assim que nós devemos seguir, minhas queridas. Elas conseguiram, no Senhor, força para perseverar suas virtudes morais, firmeza, inclusive, de caráter físico, de vigor e de vontade, porque elas tinham ânimo para trabalhar. Você é uma mulher assim? Você é uma mulher perseverante? Você é uma mulher que começa e termina? Você é uma mulher determinada? Você é uma mulher que auxilia? Você é uma mulher que não procrastina? Como temos mulheres procrastinando as coisas? Principalmente as coisas boas. O que é procrastinar? É deixar para depois. Aquilo que o Senhor nos pede para fazer hoje, o dia oportuno é hoje. Afinal de contas, nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Quando o amanhã chegar, já não será mais amanhã. Já será hoje. Já parou para pensar nisso? Então, o dia oportuno é hoje. Você consegue ter humildade, querida mulher, e enxergar quais são as necessidades maiores no reino de Deus? Você consegue enxergar primeiro a sua realidade local. Eu não queria que você olhasse muito longe lá fora. Observe. Às vezes, está como um óculos aqui na pontinha do nariz e a gente está procurando o óculos sem saber onde é que está. Às vezes, está aqui na cabeça e a gente está procurando lá fora. Onde é que está meu óculos? Está bem aqui. As necessidades. É aí onde você está. É aqui onde eu estou. Vamos pedir sabedoria. Graça ao Senhor. E gastar a nossa força, a nossa energia no serviço do reino. Porque não tem coisa melhor. Você, de fato, é uma mulher assim, disposta? Você é uma mulher que deposita, de fato, a sua fé através das obras? Ou a sua fé é morta? A Bíblia já fala sobre isso. Olha, se tu não me mostrar a tua fé com obras aí, eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. E a Bíblia diz que se as nossas ações não exceder em muito a dos fariseus, de nada vale esse evangelho. Nós podemos ser simpatizantes do evangelho. Nós podemos caminhar perto do Senhor Jesus, mas talvez a gente ainda nem o conheça. Então, essa mensagem é uma mensagem muito oportuna. Chega de ficar só recebendo o alimento, recebendo o alimento, venha a nós o vosso reino. E a gente não dá nada? Não podemos continuar sendo mulheres assim. Nós precisamos nos encaixar naquilo que o Senhor Jesus já nos ensina. A nossa fé precisa ser depositada no Senhor para obter a sua misericórdia. Determinada e seguida em frente, sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Esse é o lema da mulher presbiteriana, da mulher cristã, de você que está aí nos ouvindo. Aliás, quando a gente... Olha, se a gente trabalha, a gente não dá trabalho. A mulher que não trabalha, ela vai dar trabalho. Então, meninas, vamos trabalhar? Vamos parar de dar trabalho para as pessoas? Vamos ser como as filhas de Salun? Não precisa você inventar coisas novas. Busque os seus líderes. Agregue-se. Observe que ali teve uma junção... Era um objetivo só, erguer os muros. Não foi fazendo outra coisa, inventando. Você não está sendo chamada para isso. Mas para se associar, para agregar, para se unir. Às vezes, com coisas básicas. Muitas vezes, você fica inventando coisas. Sociedades internas, por exemplo. Observe a agenda da igreja. É dia do culto? Vamos todos para o culto. Vamos ouvir todos o culto. Assim, a gente já vai estar servindo ao Senhor, inventando a nossa alma, convidando outras pessoas, quem sabe levando um chazinho, um cafezinho. Mas não tem nem cafeteira. Que tal você doar uma cafeteira? Então, são tantas as necessidades. Você já viu mestre e engenheiro de obra pronta? É o que mais tem. Mulher e engenheira de obra pronta. Sabe o que é isso? É aquela mulher que não faz nada e dá todas as sugestões depois que está tudo feito. Para quê? Não precisa mais nem dar opinião. Então, se você não teve nem participação daquele projeto, daquela ação, filha, boquinha fechada, lamente. Peça a Deus uma nova oportunidade para você fazer parte desse trabalho maravilhoso, dessa grande comissão que o Senhor nos chama, que o Senhor nos arregimenta para que nós possamos engrossar as fileiras de servas. Porque nós somos servas e nada mais. Então, com as filhas de Salum, nós queremos deixar apenas essas duas lições básicas. Primeiro, elas nos servem de exemplo e inspiração. Para que nós gastemos a nossa energia servindo ao Senhor naquilo que for necessário. Com os nossos recursos, com a nossa saúde física, com a nossa inteligência, com o nosso tempo, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. É assim que você tem vivido? Se não for, eu te desafio para que você observe essas mulheres e venha fazer parte do povo de Deus que está trabalhando e não dando trabalho. Não perca tempo falando bobagens nas redes sociais, mostrando coisas, muitas vezes até no anonimato. As pessoas não precisam nem saber o que você está fazendo. Olha aqui as filhas de Salum, nem os nomes delas nós sabemos. Lá no céu, quando a gente chegar, a gente pode até descobrir. Mas aqui não foi registrado. Mas as ações delas ficaram marcadas. Elas foram mulheres que se juntaram a todo aquele povo que estava com o único propósito de trabalhar, servir ao Senhor e glorificar o seu nome. E a outra lição é que elas nos servem de inspiração. Não fique triste quando você estiver fazendo que as críticas chegarem. Prossiga. Se for lícito, junte-se àquelas que fazem. Nunca todas vão fazer. Mas tudo pode começar a partir de uma mulher. Não é? Olha lá, quando Paulo começou a pregar. Lídia, uma mulher, apenas uma mulher. A Bíblia diz que o Senhor dilatou o coração. Não tinha nem igreja. Foi lá próximo a uma fonte de um rio. E o Senhor dilatou o coração e Lídia compreendeu. E a partir dali, Lídia começou a se envolver na obra do Senhor. Como hospedando Paulo, constrangendo Paulo, cuidando de Paulo, abrindo as portas da sua casa com hospitalidade. É assim, querida. Aqui e aí onde você está, certamente tem trabalho certo para ti, cristão. Não fique dando trabalho. Vamos trabalhar. Vamos ocupar nossa mente com aquilo de fato que edifica. E para nós podermos finalizarmos, eu gostaria de deixar um pequeno acróstico com o nome Salum. O que nós podemos assim... Ai, Cintia, eu queria ficar com algumas lições aqui com o nome Salum, que era o pai das meninas que nós estamos falando hoje. Qual a primeira característica que você pode trazer e pedir ao Senhor que de fato tenha na sua vida como marca registrada. Eu não sei como é que as pessoas conhecem você quando falam o seu nome ou reconhecem, mas se elas disserem que você é serva, vai ser uma grande coisa. Então, a primeira... A primeira palavrinha que nós queremos deixar e desejar e almejar ser é serva. O S de Salum. É assim que você tem sido? Serva. Quem quer ser o primeiro que seja o último? O nosso mestre lá em João 13 já nos dá grande lição de serviço quando ele lava os pés dos seus discípulos. Imagina o rei dos reis lavando aqueles pés, talvez rachados, cheio de poeira. Ele fez isso. Se o nosso mestre fez isso, por que é que você, querida mulher, só quer ser servida? Deixe de meninice. Cresça. Amadureça espiritualmente. Envolva-se. Pare de querer ser servida. E faça parte das mulheres que já amadureceram e que servem ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Pois bem. Nomezinho Salum acróstico. S de servas. A de agradecidas. A mulher que tem um coração grato, conforme nós cantamos aqui, no início a Daiane cantou, é aquela mulher que vai ter toda a alegria em servir. O serviço é consequência de um coração grato. Contentamento. Agradecimento. Que tipo de mulher você é? Você é aquela mulher que é grata a Deus? Ou você vive reclamando? Reclama se estiver bom. Reclama se estiver ruim. Reclama se tiver sol. Reclama se... Minha filha, não murmureis. Por tudo dai graças. Lembra da história dos dez leprosos? O Senhor curou, abençoou dez leprosos. Um teve gratidão e retornou. E veio agradecer. E veio servir. Você também precisa ser uma mulher agradecida. Agradecida pela vida, querida, que Deus lhe deu. Agradecida por tudo que você tem. Por tudo que o Senhor tem feito. E principalmente agradecida pelo que Deus é. Ainda que Ele não tenha atendido as nossas orações, aqueles desejos mais profundos do seu coração. Aguarde. Adore ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Porque Ele faz se Ele quiser e quando Ele quiser. E se nós somos servas, nós não determinamos. Nós pedimos ao Senhor que Tu queiras. E nós aguardamos dia após dia. E se for algo lícito e para a glória dEle, certamente Ele nos dará. Então, já vimos aqui o S de servas. O A de agradecidas. E o L, o L de leais. Precisamos de mulheres leais. Você é uma mulher leal. Você é uma mulher fiel. Você é uma mulher que não negocia os seus princípios. Quando eu falo de lealdade, eu me reporto lá a Jeremias, capítulo 35, quando fala dos filhos de Recabe. Que não negaram ao Senhor. Que seguiram os ensinamentos dos seus pais. Que foram leais. Mantiveram os princípios. É assim que você é. Você é uma mulher de confiança. Você, de fato, será que é uma mulher leal? Se não for, o nosso Mestre nos chama nessa tarde para nos tornarmos. Porque Ele tem interesse em amoldar o nosso caráter. E Ele quer fazer de mim e de você. Uma mulher serva. Uma mulher agradecida. E uma mulher leal. E o U, Cíntia. U de quê? Útil. Você é uma mulher útil? Você tem utilidade para quê? Você é uma mulher, digamos assim, bombril, mil e um utilidades. Quais são as necessidades? Deve ser horrível. Ser inútil. Um servo inútil. Para que serve um servo inútil? Jesus, certamente, é o nosso exemplo de senso de utilidade. Jesus poderia ter começado o seu ministério em qualquer outro lugar. Um lugar chique, um lugar famoso. Onde Ele começou? Na Galileia. Galileia dos gentios. Quem quer vir para aqui? Eu. O rei dos reis. O Senhor dos senhores. Senso de utilidade. Queira estar no lugar onde você for útil. Deus te chamou. Deus te salvou. E Deus tem função para todos nós. Nunca tenha aquele pensamento pequeno e medíocre. Ah, não. Tem muita gente fazendo. Ah, não. Tem muita gente ajudando. Olha lá. Eles estão cheios de pessoas. Engana-se você, querida. Às vezes, a gente tem algumas impressões que não são verdadeiras. Tem lugar, sim, certo para você. Para servir. Para você se tornar útil no reino de Deus. E, além de ser útil, a última marca aqui do nosso acróstico, Salum M. M de marcante. As filhas de Salum marcaram a história. Nós não sabemos o nome delas. Mas elas estão aqui. Filhas de Salum. Fizeram parte, junto com tantos outros nomes. Mulheres simples, comuns, como eu e você. Mas que não deixaram passar essa tão grande oportunidade de servir ao rei dos reis. De gastar a sua energia, a sua força naquilo que é de valor eterno. Como você tem marcado a vida? De quem? Ai, Cíntia, nunca marquei a vida. Ou então marquei porque disse tanto desaforo, misericórdia. Não é nesse tipo de marca que eu estou falando. Estou falando de marcas benditas. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos deixar marcas benditas dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Na igreja onde você está. Se você não tem igreja, procure, querida, uma igreja que você possa se sentir serva, útil, agradecida, uma mulher leal, uma mulher que faça a diferença ali onde você chega. Observe as necessidades e peça graça e sabedoria ao Senhor. E fale como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não envia a outra. Envia-me a mim. Eu tenho as minhas fraquezas e, apesar de mim, para que o Senhor precisa de uma mulher como Cíntia, tão pequena? O rei dos reis, que criou todas as coisas do nada, ele é poderoso, meninas. Ele não precisa do nosso serviço. Ele pode fazer tudo sozinho. Ele criou todas as coisas sozinhas. É privilégio servirmos a esse grande rei dos reis. E, se não bastasse, a Bíblia ainda fala de galardão, de recompensa por cada coisa que você faz. Você não vai querer chegar lá no céu e estar sem nenhuma pedrinha na coroa, né, gente? Não. Tem que estar com a coroa assim, pendendo. Nem cabendo mais. Vamos lá? Vamos recuperar o tempo perdido? Vamos servir juntas ao Senhor e com toda alegria, com toda dedicação, contagiando aquelas que estão em volta. Que as nossas filhas vejam o nosso serviço e possam dizer, eu quero ser uma mulher assim como a mãe, dedicada na casa do Senhor. Que o seu marido, ainda que não seja cristão, sem palavra alguma, seja ganho para Cristo pelo vosso honesto procedimento. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3. Não é assim? Então, nós precisamos marcar. Se a gente olhar lá um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, Paulo já nos diz, olha, eu vou até abrir aqui para a gente ler esse texto que eu já estou findando. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, nos diz assim, Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Não faça da sua estada, onde você estiver, infrutífera. Aquela coisa sem gosto, sem sal, aquela mulher que nem cheira e nem fede. Não, minha filha. Faça a diferença para a glória de Deus. Se imponha como serva do Senhor. Anime-se. Encoraje. Vá adiante. Sirva o Senhor até o último segundo da sua vida. E assim você vai sentir uma alegria e uma paz que ninguém vai entender, independente das circunstâncias. As circunstâncias ali não eram favoráveis para as filhas de Salum. Estava tudo derrubado. Se elas fossem olhar, como é que nós vamos reconstruir isso aqui? Não tem dinheiro. Olha aí, Cintia. A pandemia não tem dinheiro. Peça criatividade ao Senhor de forma lícita. E o Senhor poderá usar, porque se o Senhor for adiante de nós, nós teremos bom êxito. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que a gente pode fazer é querer servi-lo, orar e colocar a nossa pequena e fraca vida diante do seu altar. E assim nós queremos encerrar mais um estudo hoje sobre as filhas de Salum. Desejando que você seja uma mulher diferente. Que você seja, de fato, uma mulher que busca o Senhor. Que você consiga, de fato, trabalhar e se animar e se alegrar com todo o seu ser ao Senhor. E para você não esquecer, então, vamos deixar aqui o resuminho do nosso acróstico. Salum, S de servas, A de agradecidas, L de leais, U de úteis e M de marcantes. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós já deixamos o abraço para todos vocês de forma bem particular. E se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira, nós nos encontraremos para aprender sobre mais uma mulher da Bíblia. Vamos, antes de encerrar, orar, falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que alegria e que privilégio tão grande o Senhor nos chama para te servir. Nós somos tão pequenas, Senhor, tão falhas, mas nós temos o desejo de sermos úteis, de sermos servas, de termos e demonstrar essa gratidão por tão grande amor para com as nossas vidas. O teu amor nos constrange, Pai, e nos faz continuar crendo e nos envolvendo na tua grandiosa obra. Ó Deus, queiras o Senhor abençoar a vida de cada mulher que nos ouve nessa hora. E que o Senhor use a vida de cada uma de nós, apesar de nós, como vasos úteis nas tuas mãos. E que nós possamos deixar marcas benditas na vida das pessoas, na vida das igrejas, por onde nós passarmos. Que o bom perfume de Cristo seja exalado e que nós, mulheres desta geração, possamos a cada dia ser mais parecidas com Cristo Jesus. Recebe, pois, a nossa oração e a nossa gratidão por mais esse estudo nessa hora em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Música Ele veio a mim, procurando por frutos, veio a mim, estendeu sua mão, percorreu minhas folhas, meus ramos, nada encontrou. Fui tão triste, mas nada encontrou, mal podia acreditar. O sol bateu e eu me escondi, a chuva em mim, eu me engolhi. Terra boa nas minhas raízes, mas eu não frutifiquei. De quem me falhe tantas folhas, vistoso, verde, inútil e belo. E agora o que é que eu vou dizer? Tive tudo e nada fez. Ele me falou, eu retorno na próxima estação. Abandono o egoísmo, ninguém é o fim de si mesmo, olha ao teu redor. Tanta gente faminta ao teu redor, alimenta a multidão. vim de si mesmo, olha ao teu redor, vale ao teu redor. Senhor, eu vou me expor ao sol. As chuvas quero me entregar. Nunca mais assim inutilmente, ocupar o meu lugar. Eu vou fincar, me procurar Quero carregada me encurvar Com meus frutos te adorar Com meus frutos te adorar